Neste vídeo, quero mostrar-vos que a força normal pode ser diferente em diferentes cenários. Como o meu filho de 2 anos e meio adora elevadores, pensei basear-me neles. Desenhei aqui 4 cenários. Pode imaginá-los acontecer em sequência. Nesta primeira imagem, vou supor que a velocidade é igual a zero. O que equivale a dizer que este elevador está parado. E neste vídeo, a única direção que vamos considerar é a vertical. Então isto é zero metros por segundo na direção vertical. Ou seja, isto não está em movimento. Além disso, e isto pode parecer-vos óbvio, a aceleração também é zero metros por segundo quadrado. Depois imaginemos que estou neste elevador transparente, carrego no botão e ele começa a acelerar no sentido ascendente. Neste vídeo ou neste quadro, suponhamos que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Vou usar a convenção, o sentido positivo é para cima e o negativo é para baixo. Vamos falar apenas nesta direção. Podia escrever 2 metros por segundo ao quadrado, vezes o inversor unitário, é y. Porque isto diz-nos que o movimento é... Vou deixar assim. Isto diz-nos que o movimento é na direção vertical e no sentido ascendente. Imaginemos que isto acontece durante um segundo e depois passamos para este quadro. Então, primeiro não havia velocidade, depois acelerámos. Isto é 2 metros por segundo por segundo. Estamos a falar de aceleração. Isto dura 1 segundo, ao fim do qual deixamos de acelerar. Então, quando passamos para este quadro, a aceleração volta a ser 0 metros por segundo quadrado. Na direção vertical. Mas agora, à velocidade. Para simplificar, suponhamos que este movimento durou 1 segundo. Então, agora, a velocidade é 2 metros por segundo na direção vertical. Na direção vertical. E no sentido ascendente. Imaginemos que isto dura 10 segundos. Percorremos 20 metros se a velocidade for constante. Também percorremos alguma distância enquanto o elevador estava a acelerar. Mas agora estamos a chegar ao nosso piso e, por isso, o elevador tem de desacelerar. O elevador tem de desacelerar. Tem de desacelerar. A aceleração aqui é negativa. Menos 2 metros por segundo quadrado. Vezes na direção do eixo dos y. Agora acelera para baixo. Tem de abrandar para voltar a parar. Ora, neste vídeo quero refletir sobre qual será a força normal. A força que o chão do elevador exerce sobre mim em cada uma destas situações. Vamos assumir que isto se passa perto da superfície da Terra. Em cada uma destas situações, considerando que estamos perto da superfície da Terra, a Terra exercerá uma atração gravitacional sobre os corpos e vice-versa. Suponhamos que eu tenho... Sei lá, vamos simplificar as contas. Suponhamos que sou um miúdo pequeno e tenho 10 kg. 10 kg. Imaginemos que é o meu filho. Embora ele tenha 12 kg, vamos simplificar. Esta pessoa tem... Deixem-me esclarecer isto. Não pesa 10 kg. Isso está errado. Tem uma massa de 10 kg. O peso é a força devido à atração gravítica. A massa corresponde à quantidade de matéria que o corpo contém, embora esta não seja uma definição rigorosa. A massa do indivíduo, da criança que está no elevador, é 10 kg. Então, qual é a força da gravidade, ou por outras palavras, qual é o peso desta pessoa? Neste quadro, nesta imagem, corresponde a massa vezes a aceleração da gravidade, que perto da superfície da Terra é 9,8 m por segundo quadrado. Vou escrever isso aqui. A aceleração da gravidade perto da superfície da Terra é 9,8 m por segundo quadrado. O sinal menos indica que aponta para baixo. Multiplicamos isto por 10 kg. A força para baixo, a força da gravidade, será 10 vezes menos 9,8 m por segundo quadrado. Será menos 98 N. Na direção vertical. E qual será a força da gravidade exercida aqui? Será igual. Continuamos perto da superfície da Terra e vamos supor que o campo gravitacional é mais ou menos constante, embora saibamos que varia ligeiramente com pequenas variações da distância em relação ao centro da Terra. Quando se trata de problemas à superfície da Terra, assumimos que é constante, o que significa que a aceleração da gravidade também será constante. Vamos supor que temos a mesma força da gravidade. Como é óbvio, a massa desta criança não varia, é sempre igual. Então a força da gravidade será igual em todas as situações. Na primeira situação aqui, a pessoa não tem aceleração. Se não há aceleração em direção alguma, se só nos interessa a direção vertical, significa que a resultante de todas as forças a atuar sobre o corpo é nula. É isso que nos diz a primeira lei de movimento de Newton. Mas se não há nenhuma força resultante, tem de haver alguma força a contrabalançar esta, porque se assim não fosse, a força resultante seria a da gravidade e esta criança aceleraria em direção ao centro da Terra. Essa força, nesta situação, é exercida pelo chão do elevador, que sustenta a criança. Essa força é... é uma força igual ao peso, mas no sentido oposto. Neste caso, é a força normal. Aqui a força normal é 98 newtons na direção vertical. Anula totalmente a força da gravidade. Não há força resultante sobre esta pessoa, pelo que mantém a velocidade constante zero e não acelera em direção ao centro da Terra. Qual é a resultante das forças sobre este indivíduo aqui? Este indivíduo está a acelerar, há aceleração. Então a resultante das forças é diferente de zero. Diz-se que tem de haver alguma força resultante. Pensemos agora. Qual será a resultante das forças exercidas sobre esta pessoa, sobre esta criança? A resultante das forças será igual à massa da criança, ou seja, 10 kg, vezes a aceleração da criança, vezes 2 m por segundo quadrado. O que equivale a 20 kg m por segundo quadrado. O que é o mesmo que dizer 20 newtons. 20 newtons na direção vertical. 20 newtons para cima na direção vertical é a força resultante. E quais são as forças que estão a atuar na criança? É a força da gravidade, 98 newtons no sentido descendente, é igual aqui. E precisamos de uma força em sentido contrário e de intensidade superior à da força da gravidade para que a força resultante seja no sentido ascendente. Aqui, para que o elevador acelere a criança para cima a 2 m por segundo quadrado, tem de haver uma força resultante de 20 newtons. 20 newtons no sentido para cima. Ou podemos ver ainda de outra forma. Se temos uma força negativa de 98 newtons aqui, vamos precisar de 20 a mais no sentido positivo. Portanto, será necessária uma força de 118 newtons. Uma força de 118 newtons, mas na direção vertical e sentido positivo. Aqui, para o elevador acelerar a criança para cima, a força normal é 20 newtons superior à do primeiro caso. É isso que permite que a criança acelere. Agora, pensemos nesta situação. Não há aceleração, mas há velocidade. Aqui estava parado. Aqui há velocidade. Talvez se sintam tentados a pensar que talvez seja necessária uma força maior, uma vez que o corpo continua a subir. Há velocidade no sentido ascendente. Mas lembrem-se da primeira lei do movimento de Newton. Se um corpo mantiver uma velocidade constante, incluindo uma velocidade constante de zero, a resultante das forças é nula. Então, quando a criança estiver nesta fase, a força resultante será idêntica a esta. E, na verdade, se estivermos neste elevador ou neste, não notamos a diferença. Uma vez que em ambos, a aceleração é zero. Não sentimos a velocidade se não tivermos nenhum ponto de referência, nem virmos nada a passar por nós. A criança não saberá se está parada ou a deslocar-se a uma velocidade constante. Daria conta disto. Sentiria aquela espécie de compressão sobre o corpo. E é isso que os nervos, a percepção, são sensíveis. Mas esta situação é idêntica à primeira. A primeira lei de Newton diz-nos que a resultante das forças é nula aqui. É como a primeira situação. A força normal, a força do elevador sobre a criança, será igual à força da gravidade. Então a força normal aqui será 98 newtons. E a força resultante será igual a zero. Esta é na direção vertical, no sentido positivo. Depois, quando estamos prestes a chegar ao nosso piso, o que acontece? Voltamos a ter aceleração, mas no sentido contrário. Há uma aceleração negativa de menos 2 metros por segundo quadrado. Se há uma aceleração negativa, qual será a resultante das forças? Será a massa da criança, 10 kg, vezes menos 2 metros por segundo quadrado. Menos 2 metros. Isto é na direção do eixo dos y, na direção vertical. Lembrem-se, a y é o versor unitário na direção do eixo dos y. Menos 2 metros por segundo quadrado, na direção vertical. Isto é igual a menos 20 kg, metro por segundo quadrado, na direção do eixo dos y. Ou menos 20 newtons, na direção vertical. Então a resultante das forças sobre isto é menos 20 newtons. Temos uma força gravítica de menos 98 newtons, na direção vertical. E a força normal não anulará totalmente essa força, porque terá de haver uma força resultante negativa, uma vez que o elevador está a desacelerar. E essa força resultante é uma força resultante negativa, estou sempre a repetir-me, de menos 20. Teremos uma força normal de apenas 78 newtons. Subtraímos 20 newtons à força exercida pela gravidade. Isto é igual a 78 newtons na direção vertical. Quero que pensem nisto. Convido-vos a fazê-lo quando voltarem à andar de elevador. Só nos apercebemos de que está a acontecer alguma coisa nos momentos em que o elevador começa a acelerar ou a desacelerar. Quando começa a acelerar, a subir, sentimos-nos um pouco mais pesados. E quando começa a desacelerar, a subir, sentimos-nos um pouco mais leves. Pensem, porquê que isto acontece? Por outro lado, quando se desloca a uma velocidade constante ou quando está parado, é como se estivéssemos parados, algures, sobre a superfície do planeta. E aí Obrigado.